Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago. Lança agora cripto! Você pode comprar, vender direto pelo Mercado Pago a moeda digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você com o seu celular entrar na conta digital do Mercado Pago e comprar moedas digitais? Pois é, agora é possível no Mercado Pago. Além de uma conta digital completa, onde dinheiro parado na conta rende 100% de CDI, rende mais que a poupança. Você pode fazer pagamentos, transferências, PIX, recarga de celular, entre outros benefícios que a conta digital do Mercado Pago tem. Antes de eu entrar na cripto, vamos dar uma olhadinha na conta digital do Mercado Pago? O que houve de mudança na conta digital? Veja! Na parte principal da conta, você encontra aí o saldo rendendo 100% de CDI, depositar, transferir, sacar, fazer empréstimo pessoal, pagar a conta por aproximação através do QR Code. Além de recarga de celular, recarga de TV pré-pago, boletos, tributos, cartão de transporte, enviar dinheiro, pagar amigos, cripto, ver mais, cobrar com point, as maquininhas do Mercado Pago, compartilhar dinheiro, compartilhar com os amigos, os gastos, onde você pode comprar lojas mais próximas, seus benefícios, inserir cupom, Mercado Ponto, vídeo e música, além do Mercado Crédito, empréstimo pessoal, cartão de crédito, cartão de débito, entre outras funcionalidades que temos na conta digital do Mercado Pago. E aí eu vou clicar então em Cripto com vocês para testar a operação aqui junto ao Mercado Pago. Quando você clica na opção Cripto Moedas, ele vai pedir para você esperar alguns minutos, talvez algumas horas, para atualizar uma única vez o seu cadastro. Ele faz uma conferência de dados e assim que é aprovado o cadastro, ele avisa que você já pode fazer a compra de moeda virtual. Hoje o Mercado Pago trabalha com as três tipos de moedas cripto, então tem o Bitcoin, o SDP e o Ethereum, que são as moedas que o Mercado Pago está vendendo. E aí vocês estão vendo aí no caso que eu tenho R$488, R$27, R$390, R$49 junto ao Ethereum. Eu fiz essa movimentação para mostrar para vocês que é muito rápido e simples. Então eu fiz aqui a compra, eu tinha um saldo na conta do Mercado Pago, eu fiz a compra do Bitcoin, do SDP e Ethereum e logicamente que o valor que eu depositei apenas o SDP está dando uma receitinha aqui e Ethereum e o Bitcoin perdendo nesse momento. Mas moeda virtual tem as receitas voláteis, então é arriscado? É arriscado, né? Vamos dar uma olhadinha o que diz aqui sobre as criptos, né? As criptomoedas são uma espécie de dinheiro virtual, ou seja, tem o valor como real, mas foram desenvolvidas para serem usadas na internet. Sem precisar que sejam trocadas por notas. Elas existem graças a uma tecnologia chamada blockchain, que tem como base a criptografia, daí o seu nome, o que garante segurança, agilidade nas transações entre usuários, né? São seguras. Todas as transações em blockchain são impossíveis de serem hackeadas, já que são protegidas por tecnologia e cálculos matemáticos. Não existem pessoas envolvidas neste processo. E por aí vai, né? Caso vocês queiram ver mais um pouquinho sobre a informação, está aqui. A primeira moeda Bitcoin nasceu em 2009, surgiu em 2009, então aqui tem as informações, caso vocês queiram, sobre o Bitcoin. A maioria das criptomoedas são consideradas voláteis, por seu preço poder mudar rapidamente, dependendo de quantas pessoas querem vender ou comprar em um determinado momento. Mesmo sendo vantajoso quando o valor da criptomoeda aumenta, você também corre o risco de perder o dinheiro se o valor cair. Por isso é muito importante se informar e investigar antes de comprar ou vender. Assim você pode ir às suas próprias conclusões. Então aqui no Mercado Pago Ajuda, ele fala isso também. Então, estou deixando isso para vocês, que caso vocês queiram entrar nessa safra de Bitcoin, de moedas virtuais, vocês também sabem que o dinheiro parado aqui, esse valor que eu coloquei aqui, eu posso perder a qualquer momento, tá? Como também eu posso ganhar. É um investimento normal, porém aqui, alto risco, tá? Aqui podemos dizer que é um investimento de alto risco junto às criptomoedas, tá certo? Então nós temos Bitcoin, o SDP, Ethereum, aqui junto ao Mercado Pago, e eu posso comprar clicando no botão Comprar. Vai aparecer para mim, então, as três possibilidades que eu posso comprar. Eu escolho aqui qual que eu quero. Se eu clicar, por exemplo, em Bitcoin, eu clico em Bitcoin, e aí vai me aparecer o valor que eu posso comprar baseado ao saldo que eu tenho na conta, tá? Então, por exemplo, eu tenho R$178,00. Se eu quiser colocar, por exemplo, R$20,00 aqui, eu posso comprar. E aí ele vai colocar R$20,00. O quanto vai significar isso para mim? O preço de um Bitcoin, o valor da compra é R$19,60, porque eles cobram uma taxa, né? Então está me cobrando R$0,40, e o total que eu vou pagar é R$20, tá? Se eu clicar aqui, então eu clico em Comprar Bitcoin, feito isso, vai rodar para mim a operação, e aí vai aparecer para mim que eu recebi 0,00007336 de Bitcoin, tá certo? E aí eu volto para o início, volto para a minha página principal. Se eu quiser ver onde estão meus Bitcoins, minhas moedas virtuais, eu vou na opção Cripto, tá? E aí caso eu queira vender, eu clico então em Vender, vai abrir para mim as três opções novamente, e aí eu escolho qual que eu quero vender e assim sucessivamente, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes, que só os membros têm também. Novidade do Mercado Pago, pelo que eu vi aí, é o primeiro grande banco digital que nós conhecemos, trabalhando com cripto agora pela primeira vez. Os grandes bancos digitais que a gente conhece, nenhum tem isso. Então o Bitcoin, realmente o Mercado Pago saiu na frente de uma conta digital vendendo cripto. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, mais uma vez, não estou recomendando vocês a fazerem compra de criptomoedas, tão pouco de moedas virtuais, entre outras mais. Mas apenas mostrando para vocês que o banco digital Mercado Pago tem essa possibilidade, lembrando que é de alto risco. Se você é uma pessoa que já conhece bem, sabe trabalhar, sabe que agora tem mais uma opção no mercado, através do Mercado Pago. Eu achei muito fácil, porque por aqui eu posso comprar e vender muito rápido por aqui. Nas outras plataformas, tem que criar usuário, ficar criando, baixando aplicativo, entre outros mais. Aqui está na palma da mão, eu posso fazer com essas três operações que nós temos hoje com o Mercado Pago. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Victor, um grande abraço. Daniel Alves, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço. Rodrigo Sobral, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto